Morena Flor nos cabelos, lábios de Roma Sorriso aberto ao sol da manhã Lá vai cantando por entre os trigais Com cigarras e pardais Blusa de linho para se enfeitar E rosmarinho para se perfumar Olhos mais verdes que o campo que é seu Foi no campo que ela nasceu Morena, oh morenita Cada dia tu estás sempre mais bonita Morena, oh morenita Namorados não tens, ninguém acredita Oh morena, oh morenita Cada dia estás mais bonita Oh morena, oh morenita Oh morenita Namorados não tens, ninguém acredita As raparigas de qualquer lugar Fazem intrigas com ou sem razão Porque os rapazes já vêm em passar Atrás dela todos vão Não se dá conta do mal que já fez Namoriscando com os dois ou três Se lhe perguntam de quem gosta mais Só responde dos meus pais Morena, oh morenita Cada dia tu estás sempre mais bonita Morena, oh morenita Namorados não tens, ninguém acredita Oh morena, oh morenita Cada dia estás mais bonita Oh morena, oh morenita Namorados não tens, ninguém acredita Namorados não tens, ninguém acredita Morena, oh morenita Morena, oh morenita Cada dia tu estás sempre mais bonita Morena, oh morenita Namorados não tens, ninguém acredita Morena, oh morenita Cada dia tu estás sempre mais bonita Morena, oh morenita Namorados não tens, ninguém acredita Morena, oh morenita Namorados não tens, ninguém acredita Morena, oh morenita Morena, oh morenita Cada dia tu estás sempre mais bonita Morena, oh morenita